É, basicamente é isso, tá um dia de sol aqui em casa hoje, aí a praia tá logo ali na frente, ó, eu moro de frente pra praia, eu moro na praia. Mas eu resolvi hoje tomar um banho de piscina, depois a gente vai trocar uma ideia sobre crítica, julgamento, como trabalhar a mente pra aguentar toda a pressão, toda a vida, todos os xingamentos familiares, todo o xingamento social que você vai passar, independente de qualquer projeto que você vai iniciar. Isso daqui é basicamente uma quebra de objeção, né, porque o meu corpo tá quente, a água tá moderada pra gelada, e aí o que que eu faço pra não ficar me torturando? Em vez de botar o pezinho e ir assim igual, eu entro direto, eu me jogo direto, porque quando eu me jogo direto na água, o que que acontece? O meu corpo todo recebe, receba, recebe a água fria, recebe a água fria, então eu não fico me torturando, botando um pezinho, depois um outro, aí eu fico, ai, 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 quando a água tá aqui, porque o resto do corpo tá quente, então se joga direto, cara, e saiba que isso é um ensinamento pra tua vida, se joga direto, vai fazer algum projeto, se joga direto no projeto, se dedica 100%, faz acontecer, não é, ai, eu quero ter uma vida alegre, mas você não tá lutando pra ter alegria, cara. Isso aí, me dá a toalha e ele tá frio. Ó, cansei. Parece um Fred, né? A água tá bem de boa. Essa é a vida real. Já tô na piscina aqui agora e eu quero falar sério com você. Sabe por que que você se importa demais com o que as pessoas vão pensar de você? E esse é um assunto bem sério, porque muitas pessoas, assim como você, acredito, deixam de iniciar algo porque alguém vai falar alguma coisa, porque alguém não vai aceitar você. E nós, no nosso íntimo, nós queremos ser aceitos. Nós queremos ser elogiados, nós queremos ser parabenizados, nós queremos fazer parte da sociedade, né? A gente quer ser incluso, só que na vida real não é bem assim que acontece. Na vida real, quando a gente vai começar algo, a gente vai ser criticado, zoado, vai ser ofendido, vão falar palavrões contra nós, vão falar que a gente não consegue, vão falar que a gente é incapaz, que a gente não é inteligente, que a gente não tem habilidade, não tem talento. E isso tudo desanima você. Só que você tem que aprender, de fato, a como usar a humilhação como combustível. E a coisa que você tem que entender é que a humilhação, que os xingamentos, que as ofensas, que as críticas, que os julgamentos, não virão de pessoas que você não conhece. Porque deles, não importa se eles estão elogiando ou não, não é mesmo? Mas e os teus familiares e os teus amigos próximos? Você verá que eles não vão te apoiar. Eles vão sempre desacreditar de você. Eles sempre vão falar, pô, tá começando um projeto novo, isso daí não é pra você. Vai lá entregar currículo no mercado, vai ser caixa de mercado, vai ser empacotador. Pô, eu abri uma obra nova lá, vai lá entregar currículo na obra. Sabe por quê? Porque eles não acreditam que você é capaz de construir alguma coisa. E você só vai mostrar pra eles que você é capaz de construir alguma coisa e vai calar a boca de todo mundo quando você der o primeiro passo. E o primeiro passo é o mais difícil, porque exige coragem. Cara, eu quando comecei, realmente, é assustador. Você precisa dar um passo muito grande. E o passo muito grande não é quando você já tem algo em andamento, cara. Quando você já tem algo em andamento, você tem mais tendência a ganhar do que perder. Mas quando você não tem nada, você tem nada a ganhar e tudo a perder. Sabe por quê? Porque você pode sair da situação que você tá e errar. E todo mundo apontar o dedo na tua cara e falar, ah, eu te avisei que tu era errado, eu falei que tu não ia conseguir. Eu falei pra tu entregar currículo. Eu falei isso, eu falei aquilo. E críticas, e críticas, e críticas. Ainda mais se você estiver no teto dos seus pais. Dependente se você tem 20, 30 anos, não é legal morar na casa dos pais nessa idade. Nessa idade, você já tem que buscar estar fora da casa dos seus pais. Tudo bem, tem pessoas que realmente cuidam dos pais, né? Que o pai tem Alzheimer, tem alguma deficiência física. E, normalmente, isso não é ele que mora com o pai dele. É o pai dele que mora com ele. Ou a mãe dele que mora com ele. Ou alguma avó, alguém que cuidou. E isso é totalmente honrado pela sua postura. Tem gente que trabalha, igual eu recebi uma mensagem de um rapaz que trabalhava, estudava, fazia faculdade e ainda cuidava da mãe que tinha Alzheimer. Cara, absurdo. Mas, se você não passa por isso, você tem que virar homem e sair da casa dos seus pais, cara. É sério, você vai ver o quanto você vai crescer saindo do teto dos seus pais. Pô, Brer, mas aí eu vou passar dificuldade, vai ser difícil. É, vai ser difícil. É pra ser difícil. Você acha que você é especial, por quê? Você não é especial, cara. Mas você vai tornar a tua vida especial quando você começar a aguentar a pressão. Quando você entender que a vida não é um clipe de música do Justin Bieber. Que a música não é um clipe de música pop, cara. Você vai entender que a vida não é assim como você vê no Instagram. Por trás de uma boa foto do Instagram, por trás de um Reels de viagens, tem muito trabalho e estudo por trás. Tem muito planejamento, tem muita vontade de querer fazer acontecer. Tem muita perspectiva naquilo que vai dar certo e que também vai dar errado. Então, eu quero que você entenda, cara. Tudo que você vê na internet, Reels, fotos, vídeos, te incentivam ou te desincentivam? Porque você tem que entender. Pô, a vida daquele cara é legal. Pô, eu gosto de ver o Brer, o Brer tem uma vida bacana. Mas o que ele fez pra chegar lá? Esse é o ponto de tensão da tua mente. Onde os vencedores que tem o sentimento de vencer dentro do coração, eles entendem que, pô, pra chegar ali tem que realmente ser diferenciado, né? E não é diferenciado em ter pai pra bancar, ter herança, ah, tinha alguém por trás. Não, é diferenciado na mentalidade, na forma de pensar. Porque todo cara, desde ter conseguido um carro bom, ter conseguido qualidade de vida, ter conseguido dinheiro, lógico que eu falo de forma honesta e ética, não me preocupe com vagabundo, golpista, nem nada disso, porque eu venci de forma honesta e você vai vencer de forma honesta. E quando a gente fala em vencer, basicamente na questão social é o quê? É dinheiro, é mentalidade, é aparência. Então a gente usa isso como parâmetro sobre vencer na vida, né? As pessoas acreditam que é isso, então a gente fala disso. Ter liberdade, liberdade de verdade é mais sobre falar não do que falar sim. Você tem o poder de falar não? Não tem. E isso também está incluído do porquê que as pessoas vão te criticar e te julgar e você tem um medo tão grande. Porque se você não sabe dizer não, ou não tem o poder de dizer não, você não tem liberdade. E isso também mostra o quanto você se preocupa com que alguém vai pensar alguma coisa. Saiba de uma coisa, irmão. Ninguém está nem aí para você, ninguém vai pagar suas contas, ninguém vai pagar teu aluguel, ninguém vai pagar tua água, a parcela do teu carro, ninguém vai comprar nada para você, ninguém vai parcelar nada, ninguém vai te dar nada de presente. Mas depois, essas pessoas vão querer estar no teu ciclo de convívio. E é aí que você tem que entender a parada. São etapas, são etapas, você vai passar por etapas. Eu passei por etapas e estou passando por etapas cada vez, mas é um jogo, cara. É um jogo. A gente vai subindo de nível. É assim que funciona. Até chegar onde a gente realmente vai chegar. Entendeu? Onde a gente vai estar com tanto respeito, com tanta admiração, com tanta autoridade, credibilidade, que a gente vai poder falar poucas palavras que já valerão muito. Porque tudo que a gente construiu, toda a história que a gente construiu, já fala por nós mesmos. Então, se as pessoas não te respeitam atualmente, ninguém vê credibilidade de você, ninguém vê autoridade, ninguém acredita em você, seus familiares, seus amigos próximos, sabe que eles não vão comprar no teu negócio se você abrir um negócio. Se você, hoje, criar um curso online ensinando a fazer alguma coisa que você domina, criar um aplicativo, emagrecer se você é personal trainer, eles não vão comprar de você. Eles irão pedir gratuitamente para você. Porque eles pensam que você tem uma dívida com eles. Ah, ele é meu amigo, então o trabalho dele não vale de nada. Ah, abriu uma hamburgueria? Ah, tem conta de luz, de água, gás? Não, esquece isso aí, tem imposto? Não, esquece. Faz um hambúrguer para mim aí, sou teu brother. Se é teu amigo de verdade, ele vai. E lá ele vai pagar o hambúrguer. Não é mesmo? É. Porque amigo de verdade incentiva a fazer o que você está querendo fazer. Abriu um negócio, divulga no Instagram, vai lá e compra, pede. É assim que funciona. Não desanima, cara. Não desanima. O jogo vai mudar. A vida real é assim. É dificuldade, é processo. É passar por isso. Para a gente ter momentos de desfrute. E a verdadeira guerra mental, né? Não é uma guerra física. Como eu falei anteriormente, fisicamente a gente só briga quando está no ensino médio, no ensino fundamental. Porque todo mundo usa animais, né? Conseguem pensar. Depois que sai da escola e entende como é que é a vida de verdade. Que é uma guerra de mentalidade. É quem tem mais autoridade, quem consegue se posicionar melhor. Quem que faz um discurso melhor. Quem que cria mais network. Quem que muda de vida financeiramente. Depois dos 20 anos ali tu vai ver que poder de verdade não é o teu rostinho bonito. Não é o teu bíceps. É o quanto você tem de autoridade. O que você está construindo. Claro que beleza. Que um corpo bonito. Isso daí te fortalece na tua imagem. E se não fortalecesse, não treinaria ainda, né? Teria parado com 16 anos. Por isso que eu treino até hoje e me cuido até hoje. Porque eu sei da importância disso e eu falo. Estética atrai conhecimento e conquista. E a gente se importa tanto com críticas, né, cara? No começo é assim. No começo é assim. Você não tem nada a ganhar. Só tem a perder. Se você dá o primeiro passo e erra todo mundo que desacreditava de você. Confirma que você desistiu. Aí eles têm autoridade para falar que você é um idiota. Que você é um merda. Basicamente, né? Mas você sabe que você não é. E eu quero que você saiba também que na tua primeira tentativa você vai errar. Você vai errar. Meu primeiro negócio foi uma marca de roupa. Não deu certo. Não lucrei. Não vendi. Ficou no estoque. É assim que funciona, irmão. Vai dar errado. Sabe por quê? Porque é para dar errado. Porque dando errado você sabe o que você não tem que fazer e você aprende o que fazer. É no erro. Não desanima, não. Dá o primeiro passo. A vida vai valer a pena. O metrô está lotado, cara. O metrô está lotado de pessoas que se conformaram. Carro esportivo tem dois lugares só. Por que será, né? Porque o banco, o luxo, não é para todo mundo. Não existe um ônibus ultra desenvolvido, ultra luxuoso, ultra confortável para a população, para a grande massa. É um ônibus com um banquinho seco. É um ônibus com um ar seco, quente, fedorento. Sabe por quê? Porque é assim. É assim que são tratados os conformados. Então, não te conforma, cara. E não coloca na tua cabeça o que teu pai e tua mãe falaram para você. Os teus amigos de trabalho. Amigos, né? A gente sabe bem. Seja inconformado. Não se conforme. A vida real é batalha, dificuldade. Depois dos 20 anos, esquece. Ninguém tem mais amizade. Você tem parcerias e sociedades. Reciprocidade. Reciprocidade. O que você tem para me oferecer que eu posso te fortalecer? É assim que funciona, cara. Entenda muito bem isso. Entenda também que não precisa de ninguém para viver. A gente não precisa. Claro que se a gente vive em grupo, a gente fica mais fortalecido, né? Mas é para isso que existe o network. E também existe a criação da tua própria família. Porque quando você encontra uma mulher, se casa com ela, você tem o desligamento do teu pai e da tua mãe e você constrói a tua própria família. Fazendo com que teu pai e tua mãe se tornem parentes. Isso daí é ensinamento aí. É bom botar na cabeça. E o jogo da mudança, cara, para fazer dinheiro, é mental. É mental. É uma guerra mental. Sai da piscina aqui agora que está escurecendo. Vamos continuar a nossa conversa. Para você realmente causar uma transformação verdadeira na tua vida, você tem que fazer um trabalho psicológico. Trabalho psicológico, cara. Dependente se você ainda está na casa dos teus pais, você tem que fazer um trabalho psicológico. Dependente se você divide o teu apartamento com um amigo seu, você tem que fazer um trabalho psicológico. Porque o trabalho psicológico transforma todos os setores e áreas que você pisar. Saiba muito disso. A tua mente comanda o teu corpo. Não é o contrário. Não é o corpo que comanda na mente, cara. Se fosse assim, se o corpo controlasse a cabeça, seria o contrário. A cabeça estaria no chão e o nosso corpo estaria em cima e eu falaria com o meu pé e eu pensaria com os dedos do meu pé. Mas não é assim que funciona. Por isso que a cabeça fica em cima. Porque é o centro, é a central que faz a gestão emocional, que direciona os pensamentos, que recebe as informações dos olhos, do ouvido, do olfato. É assim, a gente recebe informação. O cérebro analisa a informação e faz a gente tomar uma ação. É assim, cara, é baseado nisso. É baseado nisso. É visualização, sentimento e reação. Sentimento, pensamento e reação. Ó, visualização, sentimento, pensamento e ação. É assim. E o que te faz travar, pode ser que tu tenha um convívio muito ruim com os teus pais, muito ruim com os teus amigos, mas você tá perto deles, dos teus amigos no caso, somente pra não se sentir sozinho, porque você tá carente. E carência é um dos males da sociedade. Onde se você ganhar moral, bola de uma garota, e ela for horrível em questões comportamentais, ela vai acabar com a tua vida. E aí o que acontece? Depois você vai pra internet chorar. Você vai começar a dizer que mulher nenhuma presta, quando na verdade você foi dominado por uma, por carência. E aí tá o erro do homem. O homem se perde muito porque é carente. Tá sozinho, né? Aí encontra alguém. Isso daí acontece muito com jogador de futebol. Jogador de futebol tem a sua carreira destruída por questão de relacionamento, por causa que não tem proteção mental e não tem fortalecimento emocional. E aí o que acontece? Eles se perdem, ganham dinheiro, não sabem como administrar o dinheiro, mas aí tem empresas de investimentos que administram dinheiro por ele, enquanto ele estiver jogando, mas o emocional em questões de relacionamento, trabalho, fama, não sabe lidar. Não sabe lidar. Não sabe lidar. Eu, na minha cabeça, não me considero famoso. Pô, Breire, mas você tem quase 3 milhões no TikTok, tá com quase meio milhão aqui no YouTube, tá com um milhão no Instagram, eu não sou famoso. Ah, e vídeos com mais de 10 milhões de visualizações? Não sou famoso. Não sou, cara. Eu sou uma pessoa normal que eu gosto de falar. Eu gosto de dar meus discursos, eu gosto de falar a forma que eu penso, eu gosto de abrir a cabeça das pessoas. É isso, cara. É isso. Essa é a minha forma de viver. Trabalhar duro, incansavelmente, construir um império, conseguir prover pra minha família, cuidar da minha mulher, dos meus futuros filhos, dos meus cachorros, da minha mãe, do meu pai, cuidar também das pessoas que estão à minha volta. Por quê? Porque isso faz com que eu me sinta bem. E esse é meu papel. Acabou. Ah, Breire, mas você não quer ganhar prêmios? Não, não, cara. Não quero. Eu não quero. Eu só estou fazendo a minha função. Tanto que eu sou cheio de plaquinha da Equify, das plataformas de tal, eu guardo tudo no armário. Por quê? Porque o dinheiro serve para me dar qualidade de vida e liberdade de expressão. É isso. No meu caso. Não é para me esfregar na tua cara que eu tenho a plaquinha da Equify de um milhão. É para abrir a tua cabeça e te mostrar que você tem que ir em busca de liberdade. Mas antes de ter liberdade financeira, você precisa ter liberdade emocional. E para construir uma liberdade emocional, é passando por frustrações, é passando por experiências ruins, e é sabendo lidar com elas, entendendo que um erro não é uma fatalidade. Um erro não é uma fatalidade. E dê o primeiro passo, cara. Dê o primeiro passo. Eu sei que você tem mágoas dentro de você, tem sentimentos ruins dentro de você, tem pensamentos ruins dentro da sua cabeça. Passa muita coisa aí, né? Tipo, eu vou dar o primeiro... Eu não vou conseguir fazer nada. Eu não vou conseguir ir lá. Eu não vou conseguir. Não vai conseguir por quê? Ai, por que minha mãe falou que eu não vou conseguir, cara? Por que meu pai não confia em mim? Ai, meu irmão disse que eu não sou bom. Ai, meus amigos. Para com isso, cara. Para com isso. Igual tem muita gente que começa a fazer faculdade, não porque tem o desejo de fazer tal curso, mas porque se sente pressionado pela família, se sente pressionado em querer ser alguma coisa e entra na faculdade. Aí o que acontece? Nada. Porque faculdade é capacitação e não um princípio de te deixar rico. É o que você faz com a informação que você aprende. Isso é algo fundamental. O que você faz com a informação que você aprende? Você pode ver uma série de vídeos no YouTube e transformar a tua mentalidade, aprender como ganhar dinheiro e ir para a prática. Ou você pode fazer uma faculdade, aprender também uma habilidade, e não colocar em prática. O que faz com que alguém de verdade tenha resultados é o movimento. É a ação, é se movimentar. É parar de achar que é especial. Você não é especial, cara. Ninguém te deve nada, ninguém vai te dar nada, né? Ninguém vai te dar nada. Ninguém vai fazer nada por você, ninguém vai colocar um milhão de reais na tua conta, ninguém vai olhar para tua cara e falar que você tem futuro. Ninguém vai fazer isso. Ninguém próximo de você vai fazer isso. Ninguém vai olhar para tua cara e falar pô, esse cara aí tem futuro, hein? Vamos investir nele. Vamos criar um produto por ele, vamos fazer por ele. Ah, eu quero ser influenciador. Querer é diferente de fazer, né? Esse é um princípio fundamental. Querer é diferente de fazer. Todo mundo quer fazer, ninguém quer. Porque fazer tem que passar pela dor, né? Tem que aguentar a família encher do saco no ouvido, tem que aguentar a vizinhança, tem que aguentar os amigos aqui, ó. Tem que aguentar a piadinha no grupo do zap, né? Tem que aguentar comentário negativo. Mas você consegue passar por tudo isso de forma leve, entendendo que você não é o que eles falam. Quando você entender de verdade que você não é o que eles falam, a sua vida transcende e você consegue evoluir muito. Você não é o que eles falam. Isso, cara, coloca na cabeça. Eu não sou o que eles falam. Eu não sou os elogios, eu não sou as críticas. Eu sei quem eu sou de verdade. E aí que tá a questão. Você sabe quem você é? Se você não sabe quem você é, não adianta falar isso, né? Mas repete comigo. Eu não sou o que eles falam. Eu não sou o que eles dizem. Eu treino, eu cuido de mim, eu estudo, eu leio, eu compactuo com os ideais do Breyer e eu vou vencer na vida. Fala isso pra mim. Eu sou um soldado do Breyer e eu vou vencer. Eu acredito em você, cara. Você não tá sozinho. Eu sei qual é o sentimento que você tem. Eu sei exatamente qual é o sentimento que você tem. Você é desacreditado, que ninguém confia em você, ninguém acredita que tu vai conseguir fazer. E você não precisa que alguém acredite em você. Basta você ter um sentimento dentro do teu coração que faz você acreditar que é possível. Porque você sabe o que é possível. Sabe o que torna impossível? É um pensamento. O que torna impossível o fazer ou pensar que não pode é um pensamento, não é uma pessoa. É um pensamento que faz você acreditar que é impossível. Então se você tá na situação agora que você não tá com dinheiro, tá desesperado. E eu sei que faltar dinheiro te deixa desesperado, mas eu quero que você entenda que não fique assustado nem apavorado nos momentos de maior tensão. Entenda isso, cara. Não adianta ficar apavorado. Se você ficar apavorado, você vai liberar cortisol no teu corpo, você vai ficar muito estressado e você não vai saber tomar decisão. E aí que vem a questão que eu já falei anteriormente sobre a gente lidar com a pressão. Mas a gente só sabe aprender a lidar com a pressão com o tempo, né? Com a quantidade de experiências, de situações que a gente se impõe, que a gente faz. E aí a gente aprende a lidar com a pressão. A pressão é um privilégio. Eu venho falando isso e vou continuar falando isso. A pressão é um privilégio. Quanto mais pressão você aguentar, mais será a tua glória. E pressão não é basicamente tipo pensamentos ruins, críticas. Isso é o de menos, tá? Saiba que críticas e julgamentos é o de menos. É o de menos. Mas é uma barreira mental que você tem que quebrar. É o de menos. Por ser de menos não significa que é insignificante. Tem a sua significância. Mas você tem que quebrar isso pra depois entender que a pressão verdadeira é você conseguir transformar a tua vida. É você estudar uma hora a mais caindo de sono. é você em vez de botar uma música você botar um audiobook. Você colocar uma palestra pra ouvir no ouvido. É você cortar as distrações e manter o foco. Isso é difícil. Isso é aguentar a pressão. É lutar contra o entretenimento, lutar contra o lazer. É lutar, cara. Você tem que lutar ainda. Entendeu? Você tem que lutar. E quanto mais você lutar com isso, você mais vai estar próximo da vitória que você acredita quem seja. Ah, Hebreia, tem como vencer sem se esforçar? Não, não tem, cara. Não tem, porque eu não venci sem me esforçar. O Neymar se esforçou, o Ronaldinho Gaúcho se esforçou pra se tornar jogador de futebol. Cristiano Ronaldo tá até aí se esforçando. Mas com você vai ser diferente. Tu acha que o Elon Musk não se esforça? Até o Alexandre de Moraes se esforçou pra chegar onde ele chegou. E você acha que não tem que se esforçar, cara? Para com isso, cara. Bolsonaro se esforçou pra se tornar presidente em 2018. Lula se esforçou pra se tornar presidente no ano de 2022. Você não quer se esforçar? Para com isso, então entenda que você vai fazer o quê? Até funkeiro se esforça pra estourar uma música, cara. Mas você é um ser especial, né? Se você acredita que você é especial e que o mundo te deve algo, você vai apodrecer no fracasso. Bah! Isso é pesado, né? Então entenda que esse é o mundo real. O mundo real é muito esforço, muita batalha, muita dedicação. E isso é primordial pra ter. Primordial, é primordial. Passar por críticas, por julgamentos é o de menos. É o de menos, cara. E você vai ter, sim, colegas de trabalho querendo te passar a perna. Aí mesmo, no teu escritório, as pessoas vão ver que tu vai estar se destacando pela tua dedicação, pelo teu esforço e vão querer falar coisinha. E tá tudo certo, ó. Mantendo o caminho. Que é isso que realmente vai fazer você sair da bolha? Se você começar a olhar pro lado porque alguém tá falando alguma coisa, a dar atenção por palavras dos outros, você se desvia. É por isso que eu nunca dei bola pra hater. Você nunca viu eu discutir com um hater. Você vê o debochar dos haters. Porque quem te critica tá sempre abaixo de você. Ou quem tá acima de você financeiramente ou em número de fama e te critica, tá abaixo de você emocionalmente. Isso é fato. Se alguém direciona a energia dela, entra na tua frequência pra te ofender, ela tá quebrada emocionalmente. Tá cheia de insegurança. Isso é fato. Então, entenda aí, se alguém tá te criticando, tá te julgando por você estar realizando e indo em busca do teu sonho, sem falar mal de ninguém, sem pisar em ninguém, a pessoa tá com insegurança. Tá com um psicológico fraco. Tá abalado. Aí ela vê a outra fazendo o que ela não tem coragem de fazer e ela começa a xingar. Começa a ofender. E eu quero que você se comprometa comigo. Que você vai fazer diferente. Que você vai dar os teus primeiros passos. Vai meter marcha, cara. Vai fazer acontecer. Se quiser fazer parte de um ambiente, eu te convido a se tornar membro do MB. O MB é um ambiente completo com mais de 30 modos que te mostram como ganhar dinheiro através da internet pra ter liberdade de fazer o que eu faço. Nós temos encontros ao vivo mensais exclusivo com os membros pra manter a frequência alta e passar muito conhecimento ao vivo também nos nossos encontros. Clica aqui pra saber mais. É o primeiro link da descrição onde você vai saber tudo que o MB vai te fortalecer, vai te ensinar e ele é um acelerador. Se você já tem vontade de vencer, a gente coloca no caminho certo e te acelera. É um acelerador, é um potencializador de pessoas, de inconformados. Porque é só te olhar os números. No Brasil tem 200 milhões de habitantes. 20 milhões, eu acredito que é tudo dependente do Bolsa Família. E todos eles fazem o que com o dinheiro? Jogam na Bet. Jogam no Tigrinho, jogam na Blaze. Então o dinheiro do cara que ganha, ele gasta com lazer e entretenimento. Olha o que a maioria faz e faça ao contrário. Aí tu vai ver que a parada é bem mais séria. E quanto mais alto tu quiser chegar de forma honesta e ética, e é lógico, seguindo os princípios e virtudes de Cristo, você vai ter uma vida difícil. Mas quanto mais difícil as tuas passadas, as tuas caminhadas, mais fortalecido é o teu terreno, mais firme é o teu terreno. Onde você vai poder andar na rua tranquilamente, vai poder andar no teu carro tranquilamente, tua empresa vai estar sólida. As tuas raízes, as tuas bases financeiras, mentais, tá sólida. E cuida da tua saúde, né cara? Primordial. Corpo, mente e espírito. É isso. E tu vai ficar fortalecido. Tamo junto, é só o começo. Aqui é o Breyer. Deixa teu comentário aqui pra mim ler e te responder. Se inscreve no MB, será muito bem-vindo. Bora progredir? Vou comer alguma coisa mas que agora eu tô com sono. Sono não, né? Fome. Dislexia, né Luísa? Cara, é dislexo. Tu acredita que no outro vídeo eu falei que eu vou encher meu carro de garagem? Aí geral ficou me enchendo o saco. Eu também vou encher meu carro de garagem. Ha! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.